O Outubro Rosa na Toyota Diamantina surgiu com a ideia de a gente querer conscientizar nossa equipe e nossos clientes. Nós preocupamos porque a gente convive com colegas aqui na loja que já passaram por esse problema. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem cura, que não é o fim, então hoje a gente quis trazer um pouquinho do que a gente tem que lutar o ano inteiro contra essa doença terrível, com essa ação de palestra, de aferição de pressão, de glicemia. Agradecer à Diamantina por ser uma colaboradora também, trabalhar aqui, e eles têm me proporcionado também a oportunidade de trabalhar no grupo, mesmo sabendo que eu passei por uma situação dessa. E hoje só tenho a agradecer. O câncer de mama, se diagnosticado precocemente, ele tem 95% de chances de cura. um toque pode mudar sua vida. Com 35 anos eu descobri um câncer de mama, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E esse é um diagnóstico que, embora seja assustador, ele não é uma sentença. O câncer de mama tem cura. E hoje eu estou aqui para falar que é a importância de fazer os exames periódicos, de fazer o autoexame. Esse é um evento super importante, um evento de conscientização das mulheres. Esse mês é um mês super especial, que a gente tem que estar atento. Nós mulheres precisamos fazer o autoexame, precisamos nos cuidar, porque a prevenção é a melhor forma de lutar. E aí 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 E aí